Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ninho Word no desafio do Gelo Marinho 2.0 e a Ana e o Fábio não para né, a família é braba, já tem 4 já, a família já, e ela não para, já é bruta, e o Fábio também né, já é artilheiro. Bom, vamos lá, eu estava vendo aqui com calma aqui, e eu notei um detalhe aqui a respeito disso aqui, que geralmente, o que acontece, quando vem esse cara aqui, o morteiro, num aglomerado mecanoide, geralmente vem os sensores de proximidade junto, só que para minha sorte os sensores de proximidade desse daqui não estão pegando a área onde está o morteiro, então o que eu posso macetosamente fazer aqui ó, eu posso aplicar uma zona de telhado puxando daqui ó, e colocando em cima dele ó, dessa forma, o que isso vai fazer, vai fazer com que ele não consiga atirar quando for ativado, então ele vai ficar bloqueado, vamos acelerar aqui o jogo, vai lá Ana, fazer essa construção, cadê Ana? Tá vendo, vamos levar a Ana até lá, calma e tranquilo, tem que tomar cuidado para não passar no sensor de proximidade tá, por isso que eu estou bem na manhinha aqui ó, eu venho aqui por fora, tá vendo, porque também tem um sensor aqui ó, escudo de bala aqui, escondido atrás desse, esse mardito aqui ó, a gente vai por aqui, tá, ela vai ficar assustada, mas não tem problema, e aí aqui eu ponho, opa, fora da área esse trabalho, peraí, cronograma Ana, isso e aí aqui ó, priorizar a construção do telhado, e aí eu só posso construir o próximo telhado quando tem o de trás, tá vendo, não posso clicar com o botão direito aqui e mandar construir ó, tem que esperar o telhado anterior tá construído, tá, é muito importante que seja próximo a paredes né, acho que aqui ela já faz todos de uma vez né, pronto, sai daí Ana, sai daí, só ativa se passar no sensor de proximidade tá, ou se você fizer um barulho muito alto, uma explosão, alguma coisa, atacar algum deles, atacar uma parede, tem que ter alguma coisa pra pra atiçar os bichos, certo, então agora se esse cara aqui ativar, ele não vai conseguir, é, tacar morteiro em mim, tá, é um macetão aí muito bom, tá, é muito útil eu acho isso, que evita que você tome uns tirambaço aí à toa, pegar isso aqui também, transportar e o frio vem chegando ó, já vai sair minha colheita de raiz de cura já ó lá, algodão também já ficou, não, tá 65 calma Marcelo, calma vamos fazer aqui é que eu já tenho camiseta né, onde é que tá essa camiseta, afinal das contas, hein deixa eu fazer algumas prateleiras aqui dentro aqui, pra separar algum material prateleira de aço aqui ó, uma duas três, fazer assim ó peraí, deixa eu só mudar aqui proibir tudo copia e aí dá dois cliques aqui e cola pode colar aqui também e colar aqui também é pra linkar também né essa aqui ficou sem configuração aí, colar aí eu vou fazer o seguinte, essa daqui ela vai ficar com produtos que tem de 51 a 100 pontos de vida pode ser qualquer qualidade de normal pra lendário pelo menos né de normal pra lendário vestuário é crítico certo deixa eu construir e aí eu já faço a movimentação vamos acertar esse toda hora eu venho procurar as coisas e não encontro vou fazer o de arma também deixa eu só certo agora eu copio as configurações dou dois cliques e cola calmante psíquico masculino obrigado mas tem colono ocioso na base ah, o pirosita é porque ele tá tá em treinamento 92% já tem 20 de 30 pontos de crescimento ou seja tem 0 pontos de crescimento aí tá, agora vamos fazer o das armas coloca aqui proibir tudo e vamos opa fiz errado é aqui nave desfoliante que beleza veio chumbada tá, isso aqui não me agride não por enquanto deixa aí é porque vai demorar um pouco pra vir ataque de humano tá, nós estamos no 14 de setembro vai virar 1º de dezembreiro e aí é o invernão né 1º de dezembreiro é invernão já e essa prateleira vem pra cá beleza, acelera pronto aí aqui essa prateleira aqui ela vai ficar ué, ela já não tá com proibir tudo? pô, fui trollado só essas daqui colar peraí essa daqui ela vai de 0 a 100 mas só que na prioridade crítica qualquer armamento pra gente poder separar aqui o joio do trigo deixa eu colocar mais lugar aqui pros porquinhos aí tá grávida de novo? tá preenha? já tá no estágio intermediário a porca é igual coelho mano, se deixar a ninhada veio 2 agora vamos acelerar e deixar o troço desenvolver deixa eu só remover a área de trabalho aqui ó domador se viesse um trumbo eu arriscaria viu domar um trumbo aqui se viesse eu arriscaria apesar que eu acho que ele não tem mesmo que ele pegue domador ele não tem a skill necessária pra domar um trumbo acho que é 9 né que precisa tem 3 né nem ia dar falando besteira remover área permitida de trabalho não quero que eles venham aqui não oxe fica fora dessa região aqui por gentileza e aqui também que se não eles passam por trás Fabiano já deve tá com 20 já de mineração né não tá 18 o pai dele 20.35 você tá maluco o bicho é um deus na mineração eita até ela desabou que susto tomou uma chapuletada tomou um corte na cabeça que perigo já estão limpando tudo mano eu não sei se eu aguento o inverno inteiro com esse maluco aqui me atrapalhando aqui em cima se eu der uma segurada até passar o inverno aí já começa a vir os ataques de humano de novo o Randy não vai não manda ataque de humano a não ser que seja missão e como eu falei né eu não consigo mandar nada quer ver deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui apesar que eu só contei né e se eu conseguir mandar lá pra deixa eu colocar alguma coisa nessa cápsula aqui coloca ó já tem 11 refeição luxuosa já vi vegetariano coloca um de aço ó grupo de lançamento aceitar vamos ver ó caramba dá não é exatamente isso falta um de distância pra alcançar a porcaria da vila é sacanagem ou não é isso aqui foi muita sacanagem e aí o outro mais perto que tem seria esse aqui ó ai mano cancela a carga mas tá bom deixa aí as cápsulas é sempre bom ter por um momento de desespero agora eu consigo ver melhor minhas armas ó e roupa eu realmente não tenho né estranho não tá permitindo usar pode usar tudo pô infecção pegou infecção na cabeça né se Zé Ruela não foi se tratar estranho mano ele tá com um aqui de tá agora ele foi é Fabiano isso Fabiano tem que upar aqui a medicina 4.56 4.65 vamos ver a infecção como é que tá ela tá leve mas a minha vai subir muito rápido acho que eu vou trocar até o piso da ah já tá aqui já é esterilizado né é já é esterilizado eu não posso fazer já peraí às vezes eu esqueço desses detalhes ah tem a Bionic Workbench aqui que eu ainda não fiz vai 5 componentes já vamos colocar aqui também na sala aqui ó só pôr ela aqui ó vou terminar tá vendo já tá começando a ficar frio num nível absurdo deixa eu só trocar aqui as tarefas aí tá liberado tudo pode liberar tudo aqui 3 e 3 tá liberado tá liberado liberado pode fazer qualquer coisa não importa o importante é deixar feito ó o pirosita ali já tá sofrendo já do frio também ó temperatura aqui menos 73 a galera não tá gostando não ó Eduardo por que você levantou da cama até ser curado meu filho tem que ganhar imunidade ali ó o Bridge reclamando aqui ó vou terminar leve mas aqui ele tá se mantendo ali no limitão ó eu já tenho 3 espingardas eu selecionar todas as prateleiras na verdade eu tenho que selecionar uma delas e ela não permite armas e vestuário certo aí agora eu seleciono todas elas peraí primeiro copia né o Zé copia aí não consigo clicar aí e agora cola pronto aí agora eles vão tirar daqui as armas e o vestuário e essa aqui do chão também armas e vestuário eles trouxeram aqui pro chão eita explodiu e a infecção do Eduardo tá como grave aí Eduardo você tá me dando trabalho cadê o Fabiano quanto falta pra eu poder tratar ele pode ser tratado em duas horas 75 eita vou ter que meter uma medicina glitterwood senão ele não vai aguentar ainda não ainda não ainda não ainda não ué pode cuidar agora ah tá isso isso aqui resolve o problema pronto pode voltar pra medicina normal vai ficar no limitão hein mas vai passar já já passou ó lá ficou amarelinho show de bola ela não tem espaço ainda pra mais gente não né só aumentar a banda dela olha os porcos já não para vai faltar cadáver vai faltar cadáver o ideal era eu já passar a faca nos dois mais velho uma festa rolando deixa eu só ver aqui ó animais é eita só nasceu fêmea só nasceu fêmea rapaz se só nasceu fêmea isso vai fazer um estrago só precisa de um macho né só precisa de um macho não adianta nada ter 30 machos e uma fêmea se ter o tempo de gestação agora se você tem 30 fêmeas e um macho uma missãozinha aqui ó vamos ver é depa gopalo é do império de deus está visitando perto da minha cidade está sendo seguido por mecanoides ah é mecanoide mano montar um acampamento próximo para atacá-lo existe um drenador psico não não negativo o rapaz isso aqui é mas eu tenho que ir até lá mano esse desafio do gelo marinho aqui sair da da tela nunca é uma boa ideia nunca é uma boa ideia não dá para usar essas armaduronas bravas não dá para fazer esses bagulho ah seu maldito está fazendo aí do lado de fora ele está aguentando a temperatura só está pegando umas hipotermiazinhas leves aí mas no geral eles estão suportando a temperatura só que isso aqui vai chegar a menos 100 né a gente sabe que vai chegar a menos 100 chegou ano passado do lado de fora e quando chegar perto dessa temperatura aí vamos ter que dar uma restringida eu acho como está pior que não está sobrando muita eletricidade não é acho que eu vou fazer mais fazer pelo menos mais um desse aproveitar que eu ainda tenho recurso menos 5 aqui a temperatura está vendo a temperatura aqui dentro que é controlada por 5 ela está em 10 da temperatura atualmente que já é frio né abaixo de menos 16 eles já reclamam de dormir no frio as porcaria desses mecanóides estão sempre recarregando não copiou as configurações agora que eu vi por isso que não está trazendo mais arma para cá espera aí se eu só linkar deixa eu ver se ficou agora é agora ficou e aqui ficou também aqui ficou está certo é outra hora só não colou as configurações vai Ana constrói aí porque a energia deu uma pingoladinha aí eu fiquei preocupado agora muita coisa ligada né isso aqui por exemplo nem precisava estar ligado porque não tem ninguém para ser gestado nem esse aqui nem esse aqui o scanner está desligado mesmo esse aqui também não precisaria estar ligado porque esse aqui é só para produzir os dois recarregadores ok esse aqui eu mandei alternar ninguém alternou né Eduardo irritou congelando ele também mano olha o que ele foi foi aprontar lá cancela aqui mano chega nesse frio aqui cancela tudo cancela tudo e se segura o inverno inteiro porque vai dar ruim esse bicho aqui como é que está para ele está ruim também o negócio para ele não está não está suave não olha o Bridges conseguiu se recuperar não está não está dando certo não a temperatura está braba deixa eu manter essa porta fechada o Pikachu já passa aqui só para essa porta fechar aí quebrou alguma coisa né como é que esse maldito quebrou ah um banco a distância entre a comida e o ainda está muito grande a comida e a mesa estão tendo que dar mó rolê para ir buscar a comida será que chegou a hora de mudar a pasta de nutrientes de lugar é que não dá para movimentar esses bagulho aqui e é muito caro desconstruir e construir de novo mas já disponibilizar a pasta de nutrientes direto aqui seria uma ótima ideia seria que levar esse cara só um para o lado ou fazer aqui o dispensador vamos mudar a pasta de nutrientes de lugar eu tenho recurso desconstruir aqui 125 e 3 tenho recurso sim vai ficar aqui pode ficar até aqui na verdade não tem problema os porcos vão comer a comida do fundo eu acho que vão né é qualquer coisa eu dou uma isolada desconstruir eu preciso mudar essa pasta de nutrientes de lugar está muito ruim ali já está horrível eu comprei o negocinho do upgrade da Ana não faço ideia onde eles colocaram e o descanso mortal dela hum fala nisso o descanso mortal dela está já no talo já e a regeneração ela já vai poder infectar alguém daqui dois dias demorou mas aconteceu exaustão 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 do descanso mortal ela está muito zoada deixa eu primeiro encontrar isso aqui agora onde é que está essa bagaça aqui achei ingere o soro ingerir soro de capacidade de descanso mortal está vendo aqui embaixo a capacidade dela vai de um para dois certo porque aí vai ficar mais um edifício disponível aí qual seria o edifício que eu colocaria aqui para ela eu coloco mais um acelerador ou já coloco a bomba a Ana tomou o soro foi de um para dois olha lá é aqui na biotech aqui aí temos a hemobomba o amplificador de hemogênia acho que eu vou colocar mais uma mais um acelerador que eu posso ter dois acelerador e eu tenho exatamente quatro componentes vou colocar mais um mais um acelerador para ela e ela mesmo já constrói vai Ana prioriza que aí eu acho que vai diminuir para eu acho que é três agora atualmente o descanso dela acho que diminui para dois e meio alguma coisa assim ou para dois acho que é para dois e meio mesmo Ana vai pegar de um em um as coisas está de sacanagem ela está pistola tem que botar ela para o descanso logo tem eles em dezembreira está desenrolando tem um porco ih caramba esqueci de colocar aqui espera aí que eu já arrasto os porco para eu só construir isso aqui isso Ana constrói aí depois já constrói aqui caixão de descanso mortal já está aqui né e caramba o bebê o moleque o que esse moleque foi fazer aqui mano 64% tem alguém indo salvar ele Fábio cacete mano vou mudar aqui o cronograma dessa galera aqui todo mundo na área interna ninguém mais sai porque agora zedou lá fora zedou demais cadê o moleque ah está atrasando está menos 6 aqui dentro só falta uma coisa aqui eu não estou conseguindo anexar esse aqui perdeu o anexo se vinculará permanentemente no primeiro uso tá adicionar descanso mortal vamos ver vai ter que ir para 2 para 2 aqui isso beleza quanto tempo é está subindo até que rápido 3% a Ana estava muito ruim já deixa ela ir deixa ela descansar menina deixa ela também tem o direito dela e aí quem é o outro ninja da construção o Fabiano acabou pegando um pontinho de construção só que ele não pode construir isso aqui ele não está preparado eu não acredito só a Ana pode construir esse troço ai que ótimo agora cai esse frio aqui dentro parece que está frio aqui nossa separou todas as armas aqui agora sim essa bancada de açougue já tinha que estar lá em cima pronto isso aqui ficou casaco de pano pobre por enquanto eu vou liberar todos os tipos de roupa aqui de qualquer qualidade copiar colar pronto porque aí não vai ficar no chão as coisas galera tem que ficar aqui dentro enclausurado até acabar o inverno deixa eu remover essa pingolinha aqui desconstruir desconstruir isso aqui também desconstruir esses porcos aqui andando no meio da base deixa eu colocar uma só um negócio aqui para fechar essa área e aí eu já mando o Fábio pegar os porcos e mandar de volta falar isso aqui Fábio prioriza e prioriza pronto resolvido até a Ana voltar só já está em 36% rapidão ó regeneração de gêneros quem vai ser o próximo vampiro o Fábio né mano o Fábio a família aí depois os dois já podem juntos infectar mais dois e aí vai né subir a cápsula de carga vamos ver o que que é carne não preciso disso agora deixa aí que não estraga ah vai estragar porque está sem telhado né estou com medo de passar muito perto aqui e esses bichos acordar mas pega lá quem pode ir lá é os mecanóides ó já está indo lá acho que ele já faz a limpa já né aí ó eita pegou eita pomba carregou quase esse bicho carrega quanto de peso mano tá pomba é 30 quilos 24.5 ele carrega mais um corpo aqui vacilando os genes da Ana terminaram de regenerar então a Ana já está pronta para dar aquela dentada em alguém e ela não morre e está em 54% o descanso dela deixa a menina deixa ela ó a temperatura do lado de fora menos 96 e piorando espera ela acordar aí eu infecto o o Fábio e aí espero eles ficarem bom e aí a gente vai estar no meião do inverno né que seria dia 8 ali mais ou menos ali de dezembro é onde a temperatura bate o limitaço os mecanoides eles vão até quantos temperatura negativa mesmo menos 100 ó é mínimo confortável para eles a gente consegue a gente passa dessa temperatura externa aqui viu nessa configuração aqui depende do dia depende se tiver uma tempestade dá para passar de menos 100 viu mas eu nunca vi mecanoide tomar dano por frio tá nem por fogo eu saiba eles são imunes a fogo né fogo eles não tomam mesmo não eles são imunes pode tacar fogo neles que não vai o eduardo prendeu o porco se constrói aqui vai ficar sem o piso quando agora pega o porco de volta é o fábio que faz isso né certo vamos botar os funilzinhos aqui dois funil hiperatividade só porque ele não faz nada né grande bosta e aí eu copio as configurações peraí deixa eu pausar aqui senão eles vão fazer caquinha copia aqui e cola aqui copia aqui e cola aqui pode se construir os dois funis eles estão com ah tem que tirar aqui de área interna peraí é que também não tem mais corpos aqui né então não tem problema eu não sei se os porcos vão comer a comida que tá aqui ó o problema de manter isso aqui como área interna é que eles ficam voltando eles comem sim eu vou manter isso aqui é porque se eu tirar daqui agora vai me dar trabalho aqui então deixa aqui não quer que eles fiquem entrando aqui pra varrer toda hora a gente pode colocar o piso aqui de palha né só que vai feno eu preciso plantar o feno como é que eu vou plantar o feno não planta feno aqui né planta fibra não não planta tintória pra colorir batata arroz nutrifungo não vou remover aqui essa área pronto e aqui eu tenho que aumentar né senão eles não vão pegar comida olha lá eles estavam com fome mesmo menos 88 lá fora tá bom tá tranquilo de noite esfria mais né ah não foi até os 100% vem cá Ana Fábio é que faz mesmo tem que estar no modo de combate não lança de insanidade psíquica beleza tá com a Ana a lança olha lá tá guardadinha com ela tá aqui o negócio mano implantar gênese pô tô cego implantar gênese no Fábio aí o Fábio já cai duro né tome receba gênese reimplantados agora o Fábio também faz parte da gangue olha aí aí agora o Fábio tem dois anos de regeneração de gênese e a Ana também tem dois anos então isso quer dizer daqui dois anos os dois podem fazer um implante cada um né e aí depois mais dois anos a gente pode fazer quatro implantes aí depois mais dois anos podemos fazer oito implantes e assim por diante até você ter uma colônia inteira de vampiros né deixa o Fábio descansar e tá sossegado bom acho que é isso né tá de bom tamanho temos dois sangófagos agora na base finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tá de bomTS tchau 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 E aí